Estão dizendo que você não vai chegar Que a promessa que eu te fiz não cumprirá É mentira Estão dizendo que eu já me esqueci de ti E tudo que eu falei não vou cumprir É mentira Eu não sou nem pra mentir Se eu saquei eu vou cumprir Sou a verdade Não dê ouvidos ao diabo não Eu sou tua solução E faço agora Vou cumprir Vou fazer Vou arrepender Vou morrer É agora Tá hora Eu te dou vitória Eu não sou nem pra mentir Eu falei eu vou cumprir Se prepara Eu quero o hino da vitória Vou cumprir Vou fazer Vou agir Vou morrer É agora Eu não sou nem pra mentir Eu falei eu vou cumprir Se prepara Se prepara Pra cantar o hino da vitória Mudou Mudou Quando Jesus chegou Mudou 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 Quando Jesus chegou Mudou Mudou Oh Obrigado Eu não sou nem pra mentir Vamos lá A pressão Todo mundo junto Vem Ricardo A pressão Vou cumprir Vou fazer Vou agir Vou morrer, é agora, fora Eu te dou vitória Eu não sou bem pra mentir Eu falei, eu vou cumprir Se prepara pra tentar o hino da vitória Eu não sou bem pra mentir Se eu falei, eu vou cumprir Se prepara pra tentar o hino da vitória Eu não sou bem pra mentir Mudou Quando Jesus chegou, mudou 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 Oh, glória a Deus Mudou 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 Obrigado.